As imagens feitas pela Polícia Rodoviária Federal mostram o resultado positivo da Operação Altenarco no Piauí. Mais de mil veículos foram fiscalizados nas estradas, dentre eles, ônibus interestaduais. A PRF apreendeu armas, munições, 450 unidades de ribites e quatro veículos foram recuperados. Esses quatro homens foram presos em flagrante no litoral, acusados de tráfico de armas e drogas. A Operação Altenarco durou cinco dias no estado e contou com o apoio de 85 homens da Polícia Rodoviária Federal. Ao todo foram presas 21 pessoas no Piauí, a maioria por envolvimento com o tráfico de drogas. Essa operação se compôs de duas etapas. A primeira, a capacitação dos policiais rodoviários federais aqui do Piauí, feita por policiais rodoviários federais especialistas no combate ao narcotráfico, vindos de outros estados. E a segunda etapa, eles foram ao campo, foram às BRs, ocuparam todo o estado. Então, a maior importância é o legado que se deixa. Policiais altamente treinados para continuar essa ação que a gente acompanhou essa semana. De acordo com a PRF, a maioria dos flagrantes aconteceu nas cidades de Parnaíba, Cajueiro da Praia, Floriano, Cristino Castro, Gilboes e o que mais chamou a atenção, Bom Jesus no sul do estado. Foram 8,3 quilos de pasta base de cocaína, mais um quilo de cloridrato de cocaína. Uma droga avaliada em cerca de 257 mil reais, que se nós considerarmos o volume de fluxo de droga aqui no Piauí, acaba sendo um golpe muito grande no tráfico de drogas dentro do estado. A operação no Piauí contou com a participação de especialistas no combate ao narcotráfico. O objetivo foi combater a criminalidade no estado e garantir a segurança. Por motivos de segurança, a PRF não revela datas, mas garante que novas operações como essa vão acontecer no Piauí.